Há dias assim que nos deixam sós A alma vazia, a mágoa na voz Gastamos as mãos, tanto as apertamos Já não há palavras, foi de tanto a escalarmos Há uma canção que não te cantei Versos por arrimar poemas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida chegada Quem te me levou, a alma Mas de ti não sabe nada Há dias assim, não há que esconder Reciar palavras, amar ou sofrer Ocultar sentidos, fingir que não há Há dias perdidos entre cá e lá Há uma canção que não te cantei Versos por arrimar poemas que nunca inventei Quem nos pôs assim, a vida chegada Quanto me levou, roubou uma alma Mas de ti não sabe nada Sei que um dia saberás Que a vida é uma só, não volta atrás Quem nos pôs assim, a vida chegar Quem te me levou, roubou uma alma Mas de ti não sabe nada